E vai ter que devolver agora depois. É isso, é nisso bom, né? Onde a gente vê ali, utilizando muito bem o treino. Isso é muito perigoso. Isso é muito perigoso. E vamos ver agora que é o que atacou o equipo. E o Una jogando na agressividade. Tinha que ter um fim-tack de um fim-tack. Eu vou te contar Blacklist. Algo interessante é que a manhã que o equipo ou os picks del equipo anterior nos agarraram em curva. É psicológico, né? Tá pensando ele entrar na mente, né? Pensaram que iban a ter uma boa preselecção, mas terminando, dando-lhe a volta e deixando o fixo demasiado forte a libertad do equipo de... De momento, vemos os picks já estandarizados. Os respectivos Rish 3-lans, como sempre, para mim, lancelos, Melissa, que para mim Melissa é uma coisa bastante estrutura. O importante destacar e é que também é bom usar a Wanwan. Porque Wanwan, muito, a gente está valorando. Qual se fosse para você apostar em um que poderia vencer esta partida? Olhando o draft, não levando em consideração o jogador. Depende da... Tem que colocar onde eu vou estar jogando. Eu não preferia jogar de carry do que de cloud. Ah, olha aí. Vamos lá, porque o Budiz aqui está de espenho. Nós temos Uruna também. Triângulo utilizado. Sim. Uma Valentina que, por enquanto, não foi se mostrando ali muito efetiva. Nós contamos no início da partida. São 4 minutos. E nós teremos a próxima tartaruga. Dina, essa tartaruga, a RQ precisa dela. Não, isso é o que há. O detalhe é que... O que é que... O que é que... O que é que o Budiz aqui está na parte utilizando de meide. O King quase sendo eliminado. Saiu com pouquíssima vida. Sobreviveu. E a tartaruga, suave para mim. Obviamente o Budiz aqui está no fim. É isso aí. A BCR vai colocando pressão. Está aproveitando Cavalinho e ainda não está funcionando. Dando que o Budiz aqui está no fim. Toda uma farmada. Que é um jogo mais interessante. Claro, o Budiz aqui está no fim. O Budiz aqui está no fim. Vamos lá, vamos lá. 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 Um tiro pesado. Ele teve que recuar com pouquíssima vida. Fazendo que a equipe da Bitton garantisse a tartaruga com bastante facilidade. Então é um jogo, sim, onde a RQ vai ter que trabalhar em todas as habilidades. E tentar pegar algum erro da equipe da Bitton. Para eles transformarem em vantagem também para eles. Mas é aquele negócio. Diferença de gold para a equipe da Bitton já é em 2K. E como eu falo, é uma coisa rara. Porque a equipe da RQ controla muito bem esse farm. É muito interessante porque eles estão acostumados. Então, quando vê alguma coisa que a Tartaruga tem um K. Um K já é um par de A's. Então, melhor ainda. A RQ jogando atrás é muito interessante porque eles estão acostumados. Então, quando vê alguma coisa que está na pressão B, é ali, tem que saber que vai isso a seu favor. Deixa a RQ, porque são muito dificultáveis. É verdade. Portanto, eles estão sendo acostumados a buscar farm um dia. A gente vê que um tempo não poderia existir. Porque a gente já apresentou isso. E ainda estão sendo roubados. Exatamente. É uma pressão muito grande. Tipo, não dê espaço para a RQ crescer. A gente já viu isso anteriormente aqui durante a MPL. E, às vezes, eles podem não começar naquele farm surdo. Mas, se você deixar eles foram o farm deles ali com a sua vila suave, com as suas linhas e crescendo aos poucos, e, às vezes, ele simplesmente não é muito difícil. Não é muito difícil. Será que será mais mil de patrimônio para ele? Ah, não sei. Tudo pode acontecer aqui. É muito interessante a equipe da RQ conseguir contestar, né? E garantir essa tartaruga nesse momento, para lidar e igualar essa diferença que acontece nesse time. Mas, enfim, já tem chegada do position por ali. Ele que traz os relacionamentos que têm um poder de dano muito agressivo e consegue dar bastante dash, o Luiz já tem que, né, ativar ali o modo recuado e a equipe da RQ colocando pressão para não deixar passar ninguém e, com isso, mais outra tartaruga. Ui, aqui já... A ver... É como fazer uma tartaruga assim. Era... Uma eroa. Ou tomamos o time, ou tomamos o time. Directamente. Então, o que faz íntimos é, ok, tiqueiamos um jogo, vamos querer fazer o combo, mas rapidamente, no nível 10. Então, o Kassar faz total diferença, não sei por que o Kassedeão da RQ sabe, como se joga na defesa, mas uma coisa também tem que ser dito, como ele não foi gostado, né? A RQ também sabe, com certeza. Então, a gente sabe aí, que a RQ sabe dessa leitura, que consegue, né, fazer aí também, esse avanço interessante. Mas, enfim, o Kassar tomou um pouquinho ali de dano, e é o que você vai fazer. Ele já fez ali, né, dois itens de dano, a Corrução fez também esse passão dourado, vai bater muito menina aí, com essa cara. daivar ou não daivar, nessa primeira torre da Opa em frio do mapa. Melhor não, tá de boaça. Cada vez que atacado a Arlo, então vamos agora, e vamos agora nos aproximando para esse inimigo, como é que vai dar-lhe volta, com esse Minotauro, que eu ainda estou incrédulo, que tem um Minotauro da minha tela. É muito interessante, e o mais interessante também, é a própria RQ. Me sorprende muito, mas eles estão chegando ali, na esquerda, o primeiro banco. Não quer deixar mesmo, é sempre fazer essa pressão, e agora, não dá abertura para ele que crescer, que se eles crescerem, leva essa partida, e vamos lá, porque nós temos agora tentativa, nessa roda superior do mapa, se bem, há alguns héroes que se deixam em reserva, para certos momentos como este, e agora, e deixaram a liberdade, de poder agarrar qualquer coisa. Conseguiu ter Kashi, o que que é isso finalizando ele? Excelente, Jenna! Acho que ele acabou se estendendo demais, editando ali, forçar essa luta em cima do Tekashi, a chegada do King foi no time certo, e conseguiu pegar esse abaixo importante em cima do Ups, e assim vai parando um pouquinho, né? esse crescimento dele, então realmente foi interessante essa chegada em baixo do King, Luiz! E aí? Me gusta muito o ponto de Luiz, mas tenho medo de que Jones vai voltar a arriesgar, a uma Karina Tan, e pensando que poderia ter uma boa resistência agora. A ver, com o que nos sorprende? E aí? E aí? E... E aí? E aí? E aí? E aí? giradora pra escapar, valida no olho certo, Gustana Gustana Domitico, pouca vida, mas tá de boa, se tá longe, nós temos o Lorde já sendo iniciado, ele é utilizado, ele vai tacando aquela porrada no chão pra levantar todo mundo, mas não levanta no final, o Senna tá batendo também, o Luna pra ficar de cima aqui, o Lorde não tá sendo feito e eles tão deixando um pra cada lado, porque olha que diferença da partida passada, é um jogo mais pensado, um jogo mais estratégia, não pode fazer um objetivo assim sem ter todo um plano em volta desse Lorde. Com certeza, e a gente pode perceber que na hora que tava todo mundo aqui nessa moita da rota do meio, a equipe de Penteon gastou todos os recursos que tinha. A segunda riga não ganha, essa é a última partida, o Black também participou, a finalização do Senna, sua última vez maravilhosa, o Black caiu, a estrutura caiu, o Budismo vai com o Cidão, o Moçal, a 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 Isso é muito bem, mas eu não vejo que ela foi afuada. Há um troque na 9 do centro. 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 Há uma Kerry que é isso. Eles vão tentar. Eles vão levar. O King está longe. Esse Lord vai ser feito com tranquilidade pela Big Tron. Assim que, pois, bom. Se te pregunto novamente, eu sei o que você vai dizer. A rotação está boa. Está boa. E a gente tem que pontuar também. Já não sabe. Sigo com isso. Agora, o Camis? Não. Não te digo, não é aí, vamos. Mas, bem, estamos ao ponto de arrancar esse enfrentamento. Tão importante ficar em militação. O campeão é o gol major. É a última partida entre esses dois equipos. É um campeão do jogo conseguido. Já levantou o Batista eliminando o Luís. O King no meio, jogando o Batista. E a última partida. Eles vão conseguir na 9 do centro. E nos são conseguindo o Real Madrid. Os campeões que não estão fazendo o campeão de vocês. Olha, está suave. Enrique está conseguindo manter ainda a sua vida. Apesar de todo o conjunto, apesar de tudo está acontecendo. Eles vão perder a sua manhã. está indo logo baixo sem ninguém está indo logo baixo sem ninguém vaicerolando a frente vamos ver agressividade temprana meteoro, se compromete vamos a ir em contra, deixa ele cuidado por aqui Lucia não é muito molesto, o vão matar e vai ser a primeira vez pra ver a favor da esquada, Vamos ver Artec, que vai terminar levando os primitivos graças ao AmpCadder e isso ainda continua dragões que retroceda a cima com o parpadeo Info com a direita Info Muita Info ha saído a matar É isso, a diferença agora cresce muito, né, nesse time do jogo, porque garante esse controle de mapa, aí que o TRK vai ficar sem Farming. Percebe que o Busse vai fazer limpa aí na selva também, e aí mesmo estando nessa desvantagem, eu percebi que o Busse estava muito bem parado. Aí que deve estar tentando trabalhar em deixar esse Farming pra ele, que pode ser aí uma condição de tentar voltar pro jogo e equilibrar essa diferença que acontece nesse momento. Mas ele vai ser fácil não, incomoda muito o Luna por aí. Vamos ver, vamos ver, me gusta muito, justo um comentário importante que existe, por que meter pressionada na minha experiência? Bem, chegávamos com tudo, Meteor está com tudo, papá, se está levando a Harley. O desgaste de aves é muito crucial. A estrutura que tem Intimus radica em que pode ter um bom crescimento Harley, em que Joel pode ter um bom game e que Joel está muito bem para as estradas. Mas o Equipe de Infamous acaba de fazer o que deve fazer nessa situação. Desgaste a linha de experiência porque Arloth leva emblemas de tanque, por que se perde o early game, perde o dano, não tem nada que fazer. E nós estamos dando conta que Zip tem muita vantagem sobre Joel. A imune dele então vai complementando a sua build, enquanto o resto do Henrique vai tentando segurar de vantagem. O Zizio com o Boca, a vida devastadora agora vai tendo, empurrando o Luna pro canto e o Luna vai sendo eliminado! O Henrique jogando muito bem, já vai virando o Lula também nessa partida, eles estão se aproximando ali do Fargo. Eles conseguiram na hora do Lorde, olha isso, tiraram o Luna na hora do Lorde. O que é que acontece? O Luna, ele é um tanque e agora a equipe da RQ também já vai fazendo a administração pra destruir esse tanque e tá dando bom! Tô sentindo que a RQ já vai retornando pro jogo e como a gente falou, é importante que eles deixem esse Fargo com o Gustavo, porque ele vai ser a condição de dar bastante dano na equipe da Pigtron e agora tem um mod já sendo estardado por aqui, Luiz! Na metade da vida ele vai se garantindo ali do lado, o Syndra vai conseguindo roubar seu teammate e dá fácil do Lula, o Zizio vai dar fácil, 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 vai dar fácil! E o Artex com esse grupo, o RQ vai ser elevado! O que é que vai ser elevado? A Artex com esse grupo, o RQ vai ser elevado, vai ser finalizado também, tudo muito certo! O que é que estamos vendo? O Artex se preocupa, não tem dano, Dragão! Ele acabou usando um time errado, se fosse um pouquinho, se esperasse, mas um pouquinho talvez dava pra roubar! Ele realmente rouca, ele tava com uma batalha de 2 nidas ali pro King, antes ele tava até com mais, mas ele 15 é o máximo! Na hora que ele foi dar o caçalho, ele fez tudo bonitinho, chegou na hora, tentou botar RQ pra trás, só que o King tava esperto crescendo, foi o que ele pegou o Lorde! Pareceu eu tentando esmaicar o Lorde, mas enfim! Qual é a tentativa, mas é aquele negócio aí que o RQ é uma equipe que tem bastante qualidade e faz a leitura muito boa! E agora com esse Lorde é o momento que eles têm pra retornar pro jogo, a gente vê que o farm já tá tudo igual! Estamos vendo que os que começam a moverse, e os que querem generar esses espaços por aí, e a pressão agora é por parte da equipe da RQ! É aquele Lorde que ele vai matar! E aí que vem aqui dentro de ação, vamos a ir em contra de Harley! Lo podemos trepçar no JU istinho outro Harley! Ele vai terminar caçando mas, no! Em finalあの Ju istinho vai terminar recuperando! Se irá terminar salvando! A torre deu muito certo, conseguindo a nova lorde. O cara não está suave. Se vai salvar a nada de vida, mas o Jampers se o termina cargando. Llega o primeiro tiro por parte das esquadras íntimos. Cuidado, porque ele por derrubar a segunda torre na roda do meio. É, aquela play ali do Jampers. Aprovechando tanto o recurso como o Kills, como também a tomada da fortuna, só faltou aquele casal. E aí o King, lógico, está esperto demais. E agora o Rey está jogando que todo mundo gosta. Tinha que é a última partida, prácticamente, que ele está quedando para poder pasar directamente a la gran final. Harley, para mim, que já vai começar a jogar mais de atrás. Está quedando muito vendido em várias ocasiões. Steve, que termina chegando. Que boa entrada de front, señores. Steve, muito tocado de entrar. Artic, a fazer o fastidio. Ele termina utilizando a ulti e o saca. Steve, que aí vai terminar. Calendo. Arte, que disse para aqui. Nos vamos. Termina sendo pontuqueado vendido neste momento. Se pode ir, se pode ir, pero se encuentra no Jampers. Se vai para a casa, Harley. Harley, que agora, para mim, está jogando muito com essa Valentina, porque de um lado tem ali o sindativando ataque plumado, mas ela ativa do lado. Mas, tranquila, na zona superior. Meteoro, empoqueado. Termina entrando. Harley, Harley, que salva con el aire de la roça. Senhoras e senhores. Intimos, que termina emparejando. El marcador, 3 a 3. E a 6 minutos de partida. Não sabe morrer, né? Não querem morrer no jogo. Até um imortal agora. Interessante. Se está ponendo demasiado picante. E é que tu lo sabes. Intimos no puede dejar esta oportunidade. Se viene, ya está en el cambio de linea. Perfecto por parte del equipo de Infam. Una vez que ya tiene una buena ventaja sobre el mundo de los elementos, es buscar ahora la ventaja en posicionamiento, la ventaja por lo que es, tipo de héroe. Sabe muy bien, Sip, que está haciendo un buen, un buen conciente. Sabe que ya puede traer la mitad y demorar todo. Acabamos de ver el cambio de linea, lo cual esto no le convida a Intimos. Los agarra desprevenido. Oye! Un buen conciente de linea, se complica demasiado la vida a los bloquearlos, no tiene la caja de esta linea de esta manera. Eriq está haciendo mucha pressión de eliminando el primero. Ya cayó Luna. Os Isis, la verdad, que fue eliminado. Luna va sobreviviendo. De boa. Mas os Isis están perdiendo uno o dos elementos. Le viene con todo. Rápidamente enciende-le apaga las luces. La ventaja está haciendo sacrificio. Y aquí estamos viendo Arti como rápidamente. Empieza ya a meter pressión en la zona media. Oquita, se mete con Luiz. Va a dejar. Tiene que salir. Se le sube el chamu con el vientre. Va a sacrificar Harle. Bien jugado por parte de Arti, no la va a contestar. Es muy mejor esta situación. El intercambio es con el mago. Arti sale bien posicionado. Estamos viendo a Cloud que entra directamente. Ya saben dónde es Arti, que le va a charlar todos los mecánicos. Dices, si Madre se viene. Es casi perfecto. John salviene nuevamente con la venganza. El contra-ataque. Se viene difícil la situación. Y a esto es lo que yo me temía. Y lo dije antes de que empezara la TFA. ¡Ahora, papá! Lo que está metiendo del caño. El daño, mi hermano. Del daño, mi hermano. Maldito, pero qué está pasando. Esto es lo que yo había comentado. Y te lo dije antes de que empezara la tortuga. Entre íntimos no tendría que pelear esa tortuga. ¿Por qué? Porque no se encuentra en condiciones. Y si está en condiciones de partida. Un posicionamiento no es correcto. Y vamos a hacer la tortuga y dos kills. Y justo. Ticho y hecho. Un más posicionamiento le regala por esta coña. Vámonos con todo de arriba. Todo el equipo regalado. Como dije. Si el escudo de Steve no está en condiciones. Para venir. Se lo va a desgastar. John se lo mete ulti para poder limpiar. Por lo menos. Pues lo que viene siendo el aire. El mínimo. Ya lo que le queda, ¿no? El mínimo también. Ya está en la dificultad. Está en el problema. Está pasando mal. Porque el equipo adversario va a partir para sí. Tienes que el experimento de finalizar esta partida. Algo que creo que no puede hacer. Ya, directamente. En la parte de abajo. Ahora me ha encontrado. O Black ya perdido mortal. O Black perdido mortal. Que belíssimo. El plan conseguido. Parado con utilización. La pata. O King se afastando. O Busillo sobrevivió por poca vida. Y cada uno de los santos. El que quiera ser algo de. Que belíssimo. Que belíssimo. El Bradley Luis. El toque. Lo King, para esfumar. O Passando. Um paseo muy cerca. O Luna va a eliminar. Para terminar el albao. En cuanto a eso, Silvio, va a disfrutar mucho. Va a ser el finalizado. No el seguimiento. RRQ, haciendo mucha pressión. Para conseguir derrubar también. Ahora estos cuatro en la mitad. Los minions. Están llegando juntos. El Buzillo. Una mensaje de la vida. Para serade lo barro. Mas un mortal pro albao. En cuanto a eso, Luna. Va a estar seguro de la cual hija. Para eliminar más uno. Loise con disperado. El plan se cae demais. de pé, e tá aí meus amigos, não tem mais o que fazer, vai ser sim, vitória da RQ, a Kira, coisa 1, que é uma série totalmente pegada, esse terceiro jogo foi mais disputado, quanto para a equipe da Vitor e também para a equipe da RQ, a gente percebeu que a capitão conseguiu sentar muito o endgame, mas a partir do midgame, para frente, tem algumas lutas ali, que a equipe da RQ foi superior, conseguiu ganhar algumas vantagens e com isso foi crescendo, e a estratégia também, de formar, e custa, foi excepcional, porque conseguiu trabalhar com essa diferença, e a forma que eles conseguiram controlar muitas vantagens, acho assim, que setou muito essa vitória para eles, e conseguiram entrar em essas diferentes posições que a equipe da Infamous, parece genial, incomoda muito, Jumpstyle, ulti por parte de Meteoro, muito tocado, Jumpstyle, tem que retroceder, aí podemos ver outra torre, a manos de Infamous, e o equipe de Infamous não sabe o que fazer, para mim já se está desesperando um pouco sobre o que tem que fazer, era uma boa iniciativa de Steve, tampouco, não podemos esperar, termina entrando, tem que salvar, E aí, agora eles estão desesperados, para Heidon Bush, para Heidon Bush, senhores, ulti também, por parte de Harley e Joel, que Pinkster, o desgaste, termina regresando, e salva, salva um Inhibidor, Steve cae nesse intercapio, Mientras que na parte de baixo, o Lord definitivamente, ele termina abriendo a casa, ao Equipe de Infamous, que já não sabe o que fazer, Heidon Bush, Deus meu, tudo o que tem que fazer, ele termina cayendo também, será mesmo? E vocês que querem, lhe dá a Voltiss Fletcher? Não lhe dá a Voltiss? Não sabe, exatamente, galera, seguinte, o Kiko já deu a cala, então há mais uma partidinha para RQ, vencer a série, se não conseguir, a gente vai entrar um lindo jogo, beleza? Então, vamos ver o que vai sair, vamos ver os melhores momentos do que aconteceu na partida, que eu sei que se testemunha os analistas, analistas, vamos falar sobre aquela jogada que teve no mídio, e não importou nada, não temos visto a Dragona em nenhuma das defes, onde diga, Dragona acaba de salvar, Dragona acaba, não há, porque? Porque o desgaste no Eloy Yem acaba de afetar o late game, outro problema também é que se do, se liga a pediar, poderia ser a clave para poder, prácticamente, fazer o comeback, e de esta maneira, ter, pois, o reposicionamento, mas dê conta que Infamous está agresivo, sim, parece que desataron a la bestia, ou seja, parece que esperaban o que venia, e esperaban justo, sucedeu algo na fase de Pixivant, enquanto seleccionaron seu quarto héroe, do lado de Infamous, que é um jogo muito bom, uma fortificação que teve aí, gostei muito da ideia desse Minotauro ainda assim, esse Minotauro salvou muitas plays aí da Big Throne, citou muita coisa, porque o AoA estava muito forte, praticamente, as iniciações como na face, eram um pouco superais para cá, desse correio ainda mais feliz com esse joker, que o Minotauro tem essa fortificação, ele conseguiu sim ser um monstro, porque, por outro lado, eles conseguiu ser bem pacientes, um trabalho muito interessante, eles conseguiu fazer por todo o mundo, no caso, e tivesse aquelas, 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 as notações eram necessárias, e aquele ponto de vista de enxergar, sim, uma localidade exata dos seus adversários e sim fazer aí, porque já as barracas vão terminar caindo as estruturas diretamente, não, é tipo, já que eu respirei no Google Maps ali, é que a gente tem o Google Tradutor sobre o Google Maps. Tem o Google Maps ali, é que eu queria forçar o quinto jogo, sim, mas o termina sendo, mas você vê que é uma espada de Infamous, 8 a base para o Victor, um 14 e 3 RC, é uma partida que foi, assim, um pouco mais suada dessa vez, do que a primeira partida anterior, cara, não tem muito calor também, que ele está muito bonito em volta, com a última, com a última. Não tem que ter todo o Arctic, vai acabar com a estrutura, enquanto isso acontece, que o Arthur, por a parte superior, vai terminar, cuidado com a Kik, que a partida se pode terminar, acabar com a última, pelo menos o que o que o que o que o Carly, com o Felipe, fazendo muito dano, esse jogo se termina, e esse jogo se termina, e o nome na final! A Lá, a Infamous Gaming, ganando com um concreto desempeño, porque o que ele trabalhou com esse lap-lap fez muita experiência, ele sempre foi muito importante para mim nesse jogo. Há muitos momentos que ele acabava parando o avanço da Big D'Or para cima da R&Q. Isso é algo que não temos seguido, sobretudo por ele. Ele sempre entrava na Carey, ofensava no seu áudio da parte, e ajudou bastante a equipe da R&Q. Exatamente, né? Ele fez o que ele precisava fazer para esse jogo. Ele tocara um jogo muito para ele, tanto em Dana, aplicado, quanto em Dana. E isso é o que aconteceu, ninguém se esperava. Então, as duas equipes estão no mesmo nível, muito parecido neste momento aqui da MPL. Cara, o Luna deu 57 mil de danos. Primeiro classificado a la grama. E isso que tinha aquele papo daquele Estes, ele lá, que ele tinha quase 90 mil de danos. Como é que é? Bem bem. Não sei. Não sei. Vocês me queriam sobornar para cambiar de bando? Um boito. Um boito por aí. Um boito por aí. Já me devem aí. Estes dois de casa e as laves de líder por aí. Deu muito danso. E ele acaba dando muitos danos por causa da característica do herói, né? Porque ela é exatamente ali quem tinha que fazer esse start e que ele acaba chegando muito perto da equipe adversária, né? Então, ele acaba dando esse destaque. Óbvio que a gente não vai esperar ali que vá ser o Minotauro top dano do time, que é o que a gente teve aqui nessa situação. Mas acaba que ele tem muita presença. E o Minuno deu uns start e que tinha quase muitos. Que olha, para quem nunca jogou em Minotauro, reassita essa partida porque o cara deu aulas, tá? Eles conseguirem aí reproduzir ali uns start que eles fez e eles estão assim feitos nas rankings. E vamos lá aqui. Feito na ranking de quase, né? É quase é feito aí. Esse Claudio com Pusta, Lagusta. 2-1, barra 8, 7-8, 7-8, 7-8, 8-8, 8-8, 8-8, 8-8, 9-8, 8-8, 8-8. Ele é o segundo partido da Fogo, né? E o resultado da Fogo, né? É a Bota, 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 né? A Bota, não precisou nem vender. Ele fez questão de comprar essa aí pra chegar no jogo do jogo do jogo do jogo. Exato. O qual temos já classificados ao equipo do Infamos, de verdade. O que eles fizeram de escola no jogo do jogo do escuadra peruana. Com jogadores argentinos, só pois não nos quedou claro, e o mesmo. É importante que o sepan. Agora vamos a pasar aos estados. Estão listo para realizar essa partida? Sí, a verdade é que excelente jogo por parte dos chicos de Infamos. E justo o que eu mencionaba, né? Ou seja, o que piquea primeiro, basicamente, é o que ganha a partida. E não se rompiu esta premisa que é... Mas um fólo do time todo. Exatamente, galera. Então, o seguinte, antes de a gente se preparar para essa quarta partida, vamos dar uma olhadinha aqui na meta de lá. E aí vemos algo que quero mencionar. Quero saber se a gente chegou aos 3 mil antes. Está quase. Eu falo muito pouco, galera. Só 77. Eu confio no potencial de vocês, chat. Eu vou dar uma olhadinha. 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 A gente vai botar um pouco agora para vocês dois. Um erro e te condenam a derrota. E aí vemos o total do dano, né? Então faz a bola para conseguir bater essa meta agora até agora. Está bastante parejo. Mas os objetivos, os chicos de Infamous literalmente aplastaram os chicos de Intimus. 34 mil e apenas os chicos de Intimus terminam tocando. Agora vamos a ver a item build. Esta partida era como dizer, uma carrera de farm. O que se arma primeiro vai ganhar. Obviamente Hellcurt tem muito melhor early mid game que o que é a Yabusa. A Yabusa entra de mid a late game para desgastar e matar al mago, al ADC e incluso a Hellcurt por parte dos chicos de Infamous. Os chicos de Intimus teniam que jogar ao rededor de Cloud para que puedan sacar seus ítems. E poder chegar a um late game e poder ganhar. Mas o meu trabalho, minha vida acho que eu boto na minha vida com esse arlo. Para todos nossos pais aí para fazer a gente que nos apoiai a minha família. E termine perdendo essa partida, né? Espero que a gente demonstra o cara aqui. Perdiam as líneas. Perdieron abaixo, perdieron arriba. A única linha que deveria ganhar era em meio. Também a perdieron. E aí é onde os chicos de Infamous e nas builds se vea reflejado o lore. A verdade é que os chicos terminam já itemizando casi todos. O único que é o que tem menos ítems é o grog. E então, dime qual crees que é o MVP esta partida. A verdade é que Meteoro jogou muito bem. A verdade é que eu acho que eles deveriam retirar o Parça. A verdade é que Meteoro é muito bem. Vamos saber se é o MVP esta partida. E o MVP é o Parça. A verdade é que Meteoro é o Parça. A verdade é que... Eu acho que a gente vai analizar isso. E algo muito importante é que tem 4 das 5 partidas. E ela sacou Farsa. E eu quero saber da voz de Deus aqui. A voz de Deus. E eu deveria jogar em base a isso. Será que teremos? Temos? Olha só, então taca com a tigueira aí na tela. Produção, muito obrigado. E ó, presente em Pi. E aí vemos em sua itemização, né? Que se... Hace esses pantalones de defensa... Ah, não dou conta, velho. Um tempo aí pra vocês abrirem o jogo de vocês no celular. Ou abrir um site de novo vai ao Legends para poder fazer esse resgate. Beleza? Então, Códio tá que nem... Na fase de grupo. É muito maior. Era muito mais leve. É muito mais leve. Mas agora tá mais suave pra fazer o resgate. Então... Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado, tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Tá ligado. Quero que ajuda? É muito mais leve. É. Não estou lá. É mas isso, eu tô indo até que ele caia. Certo, é metalou, tá ligado. É muito bem. Não vai sair daqui da transmissão. Tive aí, cara. É muito legal. Vamos ver como vocês são muito legal. Ó a gente vai sair daqui mesmo. É que vamos está ligado. Vamos lá ver se vocês conseguem aí. Para tentar fazer alas metas de 3 mil e 500 likes. Beleza? Conto com vocês quatro minutos de vocês. E aí, vamos lá! Vamos lá, porque nós temos um 3F! Tira-se a vida, tudo muito rápido! É a quarta partida aqui! Figue-tron e RRG aqui! Estão jogando muito bem, está sendo sensacional, é como é? Eu sou muito o que a gente tem aqui. E chega um ponto onde já não pode defenderte. E os chicos de Intimo sofriam muito isso, porque... Muito saudade do meu cabelo grande também. Este daqui já está caindo também embora. Mas vamos lá! Temos aí o draft agora para vocês, com o primeiro bandimento de 1 a 1, com parte da Bigtron e também o primeiro bandimento da RG, de Grog, segundo eles e para Râmios Gena. É isso, já começamos assim, bem rápido, tem relação ao draft. E também já nesse bão, a gente percebe que esse bão aí vai ser anãozinho de 1 a 1, um bão também se meti. E também esperamos, vai se repetir. E a Joy também não conseguiu. Já não conseguiu. A Joguz entrava, a Karrie metia todos os básicos, e os básicos de Karrie... O que você acha dessa Joy? Pode deixar passar. E é como que entra, e ao final... Justo o que eu metero. Metei o pokeo, fazer retroceder aos jogadores e Leandro Nexo. Aí! Agora sim! Agora sim! Quero me dublar? Quero me dublar? E assim é como a squadra de Infamous gana a última partida. E se leva este versus, sendo o primeiro clasificado a final. Agora sim, todos os que usaram o hashtag Camino a la cima. Vamos ler seus comentários. Todos, obviamente, como eu disse, era o stream. Os mais divertidos, os mais divertidos, os mais creativos. Não, esse aqui não pode ver um problema realmente maior. Esse aqui também retira. E esse aqui também retira. Inclusive agora é retirado o Arroagem, o Brasil. Puro chocolate. E vamos esperar agora o terceiro posicionamento da Piquitrón. Será que eles vão ter perdido íntimos? Eu acho que esses caras jogaram muito bem. Eu acredito que sim. Talvez até mesmo se não da Valentina. Quero acho que ela foi um pedro no sapato. Simplesmente, eles han leído muito bem seus jogadores e no final terminamos. Mas ainda não foram eliminados, então eles foram muito bem de Valentina. E aquilo que a gente falou. Mas os chicos de Info se han... Obviamente, eles foram os campeões de lana. E o primeiro finalista. Vamos ver, Hanabi Sim diz. Mais que feliz por ver a Hanabi no campo. E espero ver este match na final de amanhã. O Real Hanabi Sim, não é? E U.P. Sim, mas eles fizeram muito daño. Não, sim. Essa primeira partida... Não foram armar-se, nem sequer. A pobre niña. Era... No. De hecho, se armou, só que... Ya... Muy tarde. Como que... Ya te haviam presionado todo. Ya no tenias inhibidores. Se vai calar-lo. Acá, Nesto. Sí. Quando termas muito tarde... E um equipe tão forte... Realmente, já não apoia tanto. Se nota. A teu equipe. Alessio diz. Vamos Info. Increíble partida. Saludos ao Mejor de todos. Fletcher. Ai, mira. Um fan igual que tu. Está compartilhando hermandade. Mándale tu apoio, Gus. Dile. Ah, por... Por 2, Alessio. Por 2, Alessio. Lo voy a decir a Fletcher que te salude. Ai, que lindo. Es unidos en la hermandad de amor a su caster. A ver, cuéntame que dice Orquídea. Orquídea, dice. Camino a la cima. Increíbles partidas. Son... Son de infarto. Podría ser un spoiler de la gran final. Saludos desde... RD. República Dominicana. Probablemente. Centroamérica. Qué lindo que nos estés viendo desde allá. Armos, Orquídea. Y de verdad que puede ser esta la final. Estábamos vaticinando. Y sí. Están de infarto. Todo el mundo, por favor, con un montón de aire para poder respirar con calma. Y ahora vamos a... Un tanque de oxígeno. Un polio de oxígeno. Y vamos a agradecer a nuestros sponsors. Muchas gracias a Moontoon por haber creado eso más divertido del mundo. Mobile Legends Batman. Muchas gracias a TikTok por la app más divertida. Y muchísimas gracias a AppGallery que nos da el 15% de ahorro en todas las compras en Mobile Legends Batman. Recuerden que todas tus compras en Mobile Legends Batman te dan el 15% de ahorro en AppGallery. Ah, yo también hago doble tiempo como Loki. ¿Has visto? Ah, el real, ah, el real. Vamos a hacer batalla de gallos entre casters y hosts. Sí, sí, sí. Tú vas y nos analizas. ¿Cómo? Analizas todas nuestras rimas. Iván, ¿qué encuentro se nos viene? Uy, se viene partidita también. Partidaza, partidaza. La verdad es que los chicos de S11 Gaming contra los chicos de New Wave Argentina. Partidaza. Mira, muchos dirían que New Wave es el favorito de esta partida, pero yo creo que los chicos de S11... ¿Pero usted está hallando predicción? No, 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 no. Ah, no, 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 no. Dói un comentario. Mira, también de esta caja, ¿qué? Interesante que ese pick y vos tres songe muy fuerte porque también... El favorito obviamente siempre hay un favorito. ¿Quién trae es de él?